Foi preso em Ribeirão Preto um suspeito de participar do roubo de um milhão de reais em joias. O bandido se passou por policial e, utilizando a identificação, teve acesso à loja. O caso foi em agosto deste ano, na vizinha Viradouro. Com ele, os policiais encontraram anéis, correntes, relógios e uma espingarda. Os outros integrantes seguem foragidos.